Bora pro desafio, que ele vai ser mais ou menos assim, ó. Primeiro vai aparecer a música aqui no telão e depois vai aparecer o ritmo, tipo um caça-nique. Vamos lá! Roda na tela. Mona Lisa. E hip hop, essa eu quero ver. Caramba! Essa eu quero ver, hein? Yei! 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 Paralisa com seu olhar Mona Lisa. Yei! Seu quase ilumina Tudo ao redor minha vida Cobre de mim, me conduza Lá junto a você ou me usa Pro seu prazer me fascina Deusa com o ar de menina Paralisa 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 Outro dia eu encontrei com um xamã e ele mandou uma dessas. Grande xamã. Eles são, eles vão lá no flow, né? É Bora pro próximo, tem que ser tão inusitada quanto é essa, viu, produção? Que nem maré Em forró Aí sim, legal Caramba! Forrózinho, pé de serra, eu quero ver Ó Tem saudade do São João, menino Faz um tempão Faz um tempão que eu não dou trégua ao meu coração É você o meu lugar quando tudo por um fio está Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor Nada vai nos levar do amor A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente, de tarde invade, transborda esse bem me quer A saudade é que nem maré E... E... Boa demais! Ai, meu... Muito bom, muito bom É até uma ideia, hein? É, uma ideia, hein? Ideia pra novas versões no show, hein? Bora pra próxima! Ah, tô vendo um negócio ali, ó Homem-Aranha, sertanejo aí! Caramba, bicho! Como é que vai ser, hein? Tinha que ser uma vandeirona, pô! Vai, vai lá Me ajuda aí, me ajuda aí, Felipe Tenho uma ideia Tenho uma ideia Você já é minha teia Muito bom, muito bom! A teia que finalizou, né? Outra ideia, hein? Boa ideia! Ó, quando uma música fazia muito sucesso na década de 90, ali nos anos 2000 É porque ela tava entre uma trilha sonora de alguma novela ou alguma minissérie, né? Eu quero fazer uma retrospectiva com você, Versilo Pra turma de casa lembrar alguns desses sucessos, assim, da sua carreira A gente vai ter uma Jukebox aqui no telão Umas capas de LPs e CDs das novelas e séries Ela vai escolher uma trama e você tem que cantar a sua música que tá na trilha Pode ser? Vamos lá, vamos tentar Bora começar? Cadê a Jukebox na tela? Aí, Jukebox TVZ São só algumas Pode rodar aí, Jukebox, vai Só novelão, né? Também Chocolate com pimenta É uma canção que eu relutei em gravar, mas ela se tornou conhecida com o Christian Ralf Depois a Bethânia gravou, mas foi tema com a Nalanda Sensível demais Eu sou o alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Maravilhosa Que melodia perfeita dessa música Eu não sabia que essa música era composição sua Durante muito tempo eu também não Eu esqueci Essa música era minha Aí foi no interior de São Paulo Um radialista falou assim Cara, o Caetano recorreu a peninha Pra entrar na rádio popular Por que você não recorre a você mesmo? Aí botou o Sensível demais Eu falei, caramba, essa música é minha Que loucura, meu Essa música é maravilhosa Eu sou apaixonado nela Bora pra próxima Cadê a Jukebox? Próxima novela Vamos ver o que ela vai escolher Duas Caras Duas Caras Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Outra música maravilhosa Outra música maravilhosa Sim, bora pra próxima? A casa das sete mulheres Olha aí Essa minissérie eu não podia assistir Porque eu era muito novo Minha irmã não deixava assistir Às vezes eu até tentava ficar acordado Até mais tarde Para assistir escondido E ela brigava comigo É, a parceria com o Flavio Venturini Essa história é muito interessante Da revolução farroupilha, né? Farroupilha no sul O amor Quando o frio vem nos aquecer O coração Quando a noite faz nascer A luz na escuridão E a dor revela A mais esplêndida emoção O amor Quando o frio vem nos aquecer O coração Quando a noite faz nascer Para a luz na escuridão E a dor revela A mais esplêndida emoção O amor O amor Maravilhosa! Sucessácio!